Que bom que você chegou até aqui, fico muito feliz e eu tenho certeza que o que eu tenho para te apresentar vai mudar tudo para você, tá certo? Eu tenho cinco tópicos para te transformar num guitarrista excelente, alguém diferenciado, alguém que vai ser requisitado pelas pessoas. E é isso que todo músico quer, na verdade. E fica ligado comigo porque o quinto tópico é o mais importante de todos, pelo menos para mim. Número um, um passo de cada vez. Os músicos que eu conheço, eu por exemplo, a gente tem, no começo eu tinha aquela coisa de querer tocar rápido. Só que eu estava começando a carreira na música, estava começando a aprender. E quando eu via o Ing Malmsteen, via Steve Vai tocando com Alcatraz, eu via coisas muito mirabolantes, coisas absurdamente rápidas. Isso me impressionava e como jovem eu queria fazer igual. Só que eu não tinha um caminho para fazer aquilo. Acontece que não era preciso. Teve um dia que eu fui fazer um solo, era no Ibirapuera, eu estava com a banda Troade, era um SOS da vida. Chegou na hora do solo, nada do que eu queria fazer saía. Porque tinha o efeito do nervosismo e eu querendo fazer coisas que eu estava inseguro para fazer. Resumindo, foi uma vergonha para mim. Isso foi logo no começo, depois dali ainda fui chamado para tocar no Katz Barnet, imagina. Então as coisas começaram a se intensificar. Ali eu comecei a me ligar um pouco mais e colocar os pés no chão e entender que eu precisava dar um passo de cada vez. Respeitar cada fase. Quando a gente está fazendo uma arte marcial, por exemplo, eu sempre falo de arte marcial, porque eu acho que vem bem acalhar esse tipo de exemplo. Você está na faixa branca, você é um aprendiz. Não adianta querer fazer golpes difíceis. O jiu-jitsu, por exemplo, você fecha as pernas ali, não quer abrir a tal da guarda. Quando você já começa a ir para uma faixa azul, roxa, você começa a abrir a guarda, ou seja, você se expõe um pouco mais para o adversário, porém você tem uma enciclopédia de golpes ou contra-golpes para cada ataque que você recebe. E na música é assim. Não adianta querer improvisar como os grandes improvisadores se a gente não tem uma enciclopédia boa, se a gente não tem um repertório extenso de frases. E é para isso que a gente treina, não é isso? Então, respeite cada passo. Se o teu professor está falando para você, ou se você viu em um vídeo, ou aprendeu em um curso, que apenta, é isso aqui. Cara, é isso que você vai fazer. Não ficou bom, sobrou uma nota aqui. Beleza, melhorou. Agora eu vou fazer um pouco mais rápido. E assim por diante. Eu não vou querer passar da linha vermelha antes do tempo, porque senão você pode pensar que não. Você pode pensar que só você percebeu, os outros não perceberam. Mas as pessoas percebem. E não que você vai tocar para os outros. Mas se para você mesmo já não está bom, o grande problema é quando você não adquire ouvido suficiente para ouvir que você está fazendo errado. Isso aí também é um risco. Então, ouça. O que eu aconselho para você? Começa a ouvir guitarristas que tocam mais devagar, como Clapton, próprio Bud Guy, B.B. King, John Lee Hooker. Eu acho que Steve Ray Vogan ainda é um pouco arriscado. Mas comece a ouvir caras que apreciam o timbre e um bom fraseado. Presta atenção. Às vezes a gente cria um preconceito com esses caras. Por exemplo, o roqueiro moderno não gosta de slash. Por que não? O cara é o maior bluseiro que toca rock que eu já vi. Não é isso? Então, se você prestar atenção, todo aquele fraseado ali, aquilo é blues. Então, a gente se pergunta como é que faz para tocar como cara. Cara, estuda blues. Começa pelo comecinho. Não queira atropelar. Então, é um passo de cada vez. Você começa fazendo uma frase devagar. Muito devagar. E vai aumentando. Isso. Estou falando de meses estudando. Até chegar em uma velocidade que você perceba que está um pouco mais rápido, mas está puro o som. Não tem, sabe, notas mortas, notas erradas. Isso é importante, cara. Um dia você vai gravar um CD ou vai gravar num estúdio, vai ser chamado para gravar para alguém. E aí você vai ser chamado, se você não tomar cuidado, de músico de palco. Sabe por quê? Porque no palco, no bolo, você engana. As pessoas se enganam. Mas dentro de um estúdio, a tua guitarra está mais alta do que tudo porque você vai gravar. É a tua hora de gravar. Então, você precisa prestar atenção. Precisa ser minucioso em cada detalhe. Se eu tenho uma nota que faz uma ligadura e liga e liga. E vou prestar atenção. Você vai fazer devagar até ficar bom. Vai doer a tua mão. Treina bastante levada do lado de cá. Porque senão você vai ser chamado de roqueiro apenas. E você pode perder trabalho. Nós estamos falando aqui de ser um guitarrista completo, ok? Então, um guitarrista completo tem que estar pronto para tudo. Número dois, seja você. Exatamente isso. A gente perde muito tempo tentando ser os outros. E eu estou falando de outros músicos. Ter referências é importante. Eu cresci ouvindo Steve Vai. E aí, quando eu fui pegar na guitarra, eu queria tocar igual a ele. Foi quando eu conheci Alcatraz lá para os anos 90. Não, acho que em 1985, para frente, eu já comecei a ouvir Alcatraz com o Malmsteen. Depois com o Steve Vai. Frank Zappa com o Steve Vai. E tanta loucura. Eu queria ser aquilo. Não é? E, de fato, depois que eu entrei para a banda Troa, de Katz Barnet, eu comprei uma jam. Eu queria tocar igual a Steve Vai. Tem um vídeo da música Invasão no Pacaembu com a gente tocando. E ali eu estou fazendo solos com alavanca e tal. Cara, sou eu. Mas não 100%. Porque ainda tinha elementos de outras pessoas. Eu estava numa fase de desapego. Então, a gente tem que entender que a vida passa muito rápido. E se a gente tem que ficar desapegando, sabe, em andamento, você perde muito tempo. De tanto querer parecer com um, com outro, a gente acaba perdendo tempo. Porque a gente não se encontra. E as pessoas não vão atrás de você porque você parece com fulano ou ciclano. Se elas quiserem fulano ou ciclano, elas vão procurar fulano ou ciclano. E não você. Isso é importante. Você tem que ser você. Fica tranquilo. Vai ter público para você. Vai ter cliente para você. Vai ter quem goste do teu som. Isso você pode ter certeza. Aconteceu comigo. Quando eu precisei fazer uma escolha. Parar de tentar parecer com os outros. E encontrar o meu caminho. Eu perdi alguns seguidores. Eu perdi alguns trabalhos. Mas eu ganhei muitos trabalhos. E muito mais seguidores. Entendeu? Então vale a pena. Porque as pessoas estão buscando pessoas autênticas a quem possam seguir. Elas não vão seguir você porque você toca igual o Malmsteen. Elas vão seguir o Malmsteen. Eu sou assim. Se alguém parecer com o Malmsteen. Eu gosto do Malmsteen. Eu vou seguir o Malmsteen. É simples assim. Tá certo? Então, seja você. O que você ouve? Você ouve muito blues? Não adianta querer tocar heavy metal. Se você gosta de metal, você ouve metal. Não queira trabalhar com música de estúdio fazendo música pop. Porque você vai tocar metal a tua vida inteira. Distorções milhões. E você vai chegar com isso no estúdio. E o produtor não vai querer deixar você gravar. Porque é muita distorção para a cabeça dele. Então, eu, por exemplo, eu prezo muito pelo timbre. Eu gosto dessa coisa do som de uma Les Paul num amplo Marshall. E eu quero que as pessoas ouçam e percebam que eu estou numa Les Paul. Pilotando o Mal Les Paul num amplo Marshall. Eu gosto disso. Então, às vezes, a gente tem que abrir um pouco mão de quantidade de distorção. De quantidade de distorção, no caso, de efeitos. Porque muito efeito também mascara o som. Está vendo? Eu estou falando aqui de timbre. Timbre é algo essencial. Porque o timbre é a tua marca. Quando eu falo seja você, eu estou falando para você. A partir daquilo que você ouve, daquilo que você quer se tornar. Você precisa fazer um tipo de laboratório. Descobrir a tua sonoridade. Não que hoje você, de repente, tenha o melhor equipamento. Ou condições para ter um equipamento que te proporcione ser exatamente o cara que você quer ser. Mas se você tiver isso na cabeça, você já trilhou um grande caminho. Quer um exemplo? Um dia eu estava com uma semiacústica tocando num hotel. E num intervalo eu fui para o camarim. Entrou um senhor, muito bem apresentável. Ele falou assim, que som de extrato que você tira. Eu falei, mas senhor, eu estou com uma semiacústica, Gibson. Ele falou, não, você é extrateiro. E eu percebo no teu timbre. Sabe por quê? Porque eu estava aqui na passagem de som. Você mexeu no teu amplo e na guitarra, até você conseguir tirar frases de extrato. Cara, e não é que era verdade? Hoje não. Hoje eu já tenho outro som. Eu já estou mais... Les Paul, vamos dizer assim. O meu som, quem me conhece há muitos anos, pelo menos 10, sabe que eu sou o cara da Les Paul. Mas, isso é um caminho. Isso é uma busca. Você precisa entender cada passo. Dá valor, dê valor para cada estágio. E tenha certeza de que cada estágio está te levando para quem você realmente é e merece ser. Número 3. Descubra o teu som e não fique mudando. Por que eu falo isso? É por mim mesmo. Tem Renascer Praise que eu estou com uma Jane. Depois eu estou com uma semiacústica querendo tocar George Benson. E depois eu apareço com uma extrato querendo improvisar e tudo mais. Eu sei que a gente muda mesmo. Mas, se você não tomar cuidado, você não deixa uma marca. Quando eu vejo Steve Vai, e aqui é um grande exemplo, Satriani, Malmsteen, é o mesmo som a vida inteira. Quando você ouve o John Scofield ou o Scott Henderson, é o mesmo som a vida inteira. Você sabe que mesmo quando o John Scofield estava tocando com o Telecaster, porque ele perdeu a dele na alfândega, não sei onde, e ele pegou uma Telecaster para tocar, gostou do som e ficou uns anos tocando de Telecaster, ele tirava som que ele tirava na semiacústica ali. Era um pouquinho mais estalado, mais fraseado, o jeito de tocar, a posição da palheta, tudo. Cara, leva o cara para o lugar seguro, que é quem ele realmente é. Então, você precisa chegar no teu som, descobrir o teu som, acreditar nele, acreditar que este som é teu, que este é você, e não ficar mudando. Você vai aprimorando, você vai aperfeiçoando aquele som que é teu. Número quatro, repertório. Gente, se tem algo que pode acrescentar para você como músico, é você ter um repertório extenso. Se o assunto é improvisação, você tem que conhecer os standards de jazz. Se o assunto é pop, rock, você precisa conhecer tudo. De Michael Jackson, de Justin Timberlake, de Justin Bieber a... Como chama lá? Mariah Carey. Você precisa conhecer o que está rolando. O pop rock brasileiro. Capital inicial, legião urbana, titãs. Quer falar do gospel? Tudo sobre moradas, sobre Laura Sogueli, sobre as bandas gospel, o Katz Barnea, o Resgate, o Oficina G3. Você precisa conhecer aonde você quer tocar, aonde você quer servir. O músico é aquele que serve bem. É como um bom garçom. Você chega com o teu instrumento, e aí você tem uma demanda que precisa ser suprida. E se você tiver capacidade para isso, você vai suprir. Se não, as pessoas vão ser obrigadas a chamar outro. Isso tem exceções. Às vezes você tem uma banda, tem uma galera que anda junto. Tá? Vamos entender que quando você cria um grupo, esse grupo é adaptado a partir dos membros. E aí vocês vão tocando junto, vai criando corpo e tudo mais. Mas quando estamos falando de música profissional, gravar num estúdio, entrar numa banda, tocar com um cantor, cara, você tem que estar pronto. E por isso eu falo de repertório. Ouça de tudo. E aquilo que você não ouve, tenha certeza de que é com aquilo que você não quer trabalhar. Eu estou numa fase agora que eu quero fazer música eletrônica e colocar guitarra. Então eu ouço música eletrônica. E eu ouço música de guitarra também. E uma hora que eu sentar na frente do computador e falar vou fazer música eletrônica, vai sair música eletrônica de guitarra. Porque eu ouço os dois, entende? Então faça o laboratório. Isso é importante, vai fazer diferença para você. Tá certo? Número cinco. Estabeleça metas. Quando a gente começa a tocar, de repente você começa a fazer uma escala. Você fala assim, ah, eu vou fazer essa escala aqui. Tá. Aí você fala assim, é muito difícil, não vou fazer, vou fazer isso aqui. Não consigo fazer. Aí eu vou fazer só isso. Você se convenceu de que você não pode. E na verdade você é quem você pensa que é. A própria Bíblia fala isso. Assim como se imagina o homem no seu coração, assim ele é. Então se você acha que tem limites para você, realmente vai ter limites para você. Cara, faz devagarinho. Ficou bom? Se permita. vai ficando bom, vai se permitindo. Engasgou? Dá um passo atrás. Ficou bom? Dá dois passos para frente. Ficou bom? Um para frente. Engasgou? Dois para trás. Mas metrônomo vai te ajudar. Use metrônomo. Tá. Use metrônomo. Porque isso vai ser bom. Quando você chegar num estúdio para gravar, vai ter um metrônomo. Quando você tocar numa banda profissional, e for colocar um in-ear para ouvir o multitrack, o clique e o guia, vai ter metrônomo. Então você estabelece metas. Em uma semana, eu vou tocar For the Love of God. Eu estou com a guitarra final de um tom abaixo, então vai. E aí vai. Você vai tirar parte por parte. Na segunda-feira eu vou tirar a primeira estrofe para não ficar cansativo e chato. Na terça-feira eu tiro outra coisa. Na quarta outra coisa. Quando chegar no dia estabelecido, você vai colocar o playback, vai tocar em cima. Vai tocar dez vezes até ficar bom. Ficou bom? Se grava. Ficou bom ainda a gravação? Lança. Mostra para as pessoas. Posta. É uma forma de você ter feedback das pessoas. Entendeu? Mas tenha muita certeza. Ficou bom. Ficou bom. O trabalho ficou bom? Posta. Não custa nada. E outra coisa que vale como bônus aqui. Você precisa se mostrar. E não é se aparecer e se exibir. É mostrar o teu trabalho. Todo mundo mostra o trabalho. O encanador passa com a malinha, tocando as campainhas lá, mostrando o portfólio e tal. Você vai olhar um apartamento, tem lá uma maquete e um cara lá esperando de plantão para conversar com você. Você entra no Facebook por causa das coisas que você fala ou o Google pega o que você fala e aparece um monte de propaganda. Está todo mundo mostrando o trabalho. Está todo mundo mostrando o resultado. E para se tornar um cara conhecido, diferenciado, além de você dar um passo por cada vez, ser você mesmo, descobrir o seu som, acreditar em você, ter um repertório extenso, você precisa mostrar o seu trabalho. ir para a vitrine. Está certo? Mas antes, preste atenção em cada passo desse aqui. Isso é muito importante, gente. Então, estabeleça metas de tirar músicas. Ah, eu gostei dessa música aqui, acabou de tocar na rádio, nunca ouvi na vida. Vou tirar essa música. Quer um exemplo? Meu amigo Robinho, hoje não está nem no Brasil, está trabalhando fora. Ele colocava na MTV, na nossa época, e ele ficava tocando contrabaixo. O que tocasse, ele tocava junto. Não importa se ele gostava ou não. Ele tocava junto. Tocou com todo mundo que eu conheço no Brasil antes de ir para a Europa. Está bom para você? Faça o mesmo, cara. Faça o mesmo. Bom, esta dica vai de bônus. Eu sei que você não esperava, mas lá vai. Estabeleça um tempo de estudo coerente com os teus compromissos. Não adianta você falar, eu vou estudar uma hora por dia. Só que você vai estudar uma hora por dia, você faz uma frase, você olha o WhatsApp. Você faz outra frase, você assiste o noticiário. Você faz outros dois minutinhos, vai tomar café. Cara, se tempo de estudo para você são dez minutos, são... Se tempo de estudo para você são dez minutos, são dez minutos que você vai estudar. seja parte de harmonia, seja melodia, seja técnica, seja feeling, seja um blues, não importa. Você vai falar, eu vou estudar, agora para tudo. Se tranca num quartinho, cara, não deixa ninguém te atrapalhar. Não entra com telefone, a não ser que você vá usar o telefone para fazer laboratório, pesquisar coisas, ou mesmo disparar um metrônomo para você tocar em cima. Não deixe as distrações tirarem teu foco. Por quê? Se você perdeu o teu foco, você perdeu tudo. Não adianta nem começar. Você vai ficar assim, andando numa estrada e olhando os teus amigos fazendo, te ultrapassando, pela esquerda e pela direita. Todo mundo, sabe por quê? Porque todo mundo está focado no que quer e em quem quer ser. E se você não estiver focado, você vai ficar para trás. Isso não é questão de competição. É questão de você chegar onde você quer chegar e eu quero te ajudar nisso. Então, você precisa olhar, pega lá o Google Agenda, dá uma olhada naquela visualização da semana e você começa a marcar os compromissos que você tem. Se todo dia você tem um trabalho das nove às sete, coloca, enche a semana inteira. Fica tudo vermelho. Horário de trabalho. Então, você vai saber que naqueles horários você não pode. Aí você vai botar a hora vaga que é a hora que você chega do trabalho até a hora que você entra na faculdade. Sobrou dez minutos porque eu chego em casa, janto, mas eu descanso, eu assisto televisão antes de ir para a faculdade. Cara, é esse momento que você vai estudar a sua guitarra. Ou então, você vai chegar à noite, meia-noite, vai tocar até meia-noite e meia e vai dormir. Simples assim. É olhar o teu tempo, colocar foco naquilo. Vou indicar um livro para você. Leia uma coisa. O livro é um livro vermelho, chama uma coisa. E quando você acordar de manhã, você fala o seguinte, o que eu preciso fazer hoje que vai ser tão bom que eu não preciso fazer as outras coisas? Entende? Faz uma lista, um monte de coisa que você tem que fazer. Coloca a guitarra no meio. E aí você olha o que você precisa fazer que vai impedir que você faça as outras. Ou seja, se eu fizer só isso aqui, eu não preciso fazer mais nada. vai sobrar tempo para estudar guitarra. É nisso que eu quero que você preocupe. Afinal de contas, você entrou aqui para aprender cinco maneiras e está aprendendo seis de se tornar um guitarrista completo. Espero que você tenha gostado desta aula. Espero que você tenha aproveitado 100%, feito suas anotações. Isso é importante. estabeleça realmente um horário de estudo. E um horário de estudo, vai mais esse comentário aqui, precisa ter repertório, técnica, harmonia, porque não adianta você querer fazer solo se você não sabe base. O solo, a melodia que vai em cima de uma harmonia. Por mais que a harmonia tenha sido criada em cima de uma melodia, afinal de contas, a gente estuda uma escala para dela tirar uma tria de acorde, de arpejo e tudo mais, então, tudo bem, mas você precisa da base para poder fazer o seu solo. Então, estudar só solo não vai te ajudar, você tem que estudar tudo. Então, se você tem cinco minutos por dia, um dia é técnica, outro dia é isso, outro dia é aquilo, sabe? Mas estude mesmo, gente. O tempo está passando e muito rápido, muita gente tocando bem, você precisa tocar bem também. E é isso que eu quero para você, tá bom? Deus te abençoe, espero que você tenha gostado e a gente vai manter contato, tá bom? Então, muito bem-vindo ao nosso grupo, de amigos. Deus abençoe. Valeu.